Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida? Comigo aqui, graças a Deus, estamos bem, né? Na medida do possível Galera, algumas pessoas aí me cobraram o vídeo, né? Isso aí para mim é... Acabo ficando feliz, né? Na certa forma, porque se o pessoal cobra é porque está gostando dos vídeos, né? Do conteúdo, então assim, eu vou falar porque que eu não fiz vídeo esses dias e também... Mas, na verdade, o foco mesmo é mostrar, né? Quanto que foi gasto naquela manutenção da manga do eixo, que é o penúltimo vídeo que eu fiz. Aliás, é embuchamento no eixo dianteiro. E... então assim, por que que eu não fiz vídeo? É... dia 2 desse mês Eu... Eu descarreguei lá no Espírito Santo E... já tinha agendado uma carga para mim carregar no máximo até quarta-feira Só que deu na terça eu não carreguei, deu na quarta eu não carreguei Na quinta a carga foi cancelada Porque dependia de algumas conexões, né? Algumas outras peças que iam na carga, não tinha chegado ainda Ela foi cancelada Só que na quinta mesmo eu consegui marcar uma outra carga Só que assim, quando a gente está lá E marca uma carga Aí tem aquele processo Marcou a carga Ela vai para... Para o processo de ser separada Faturada para depois carregar Isso leva... costuma levar um tempo aí de 24 a 48 horas Só que quando chega no final de semana Pode agravar ainda mais, né? Então assim, dia 2 eu descarreguei Aí fiquei dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 No caso eu estava lá Já estava com a carga marcada Porém Eu dei uma viaginha lá Uma viagem local Para pelo menos ajudar na despesa, né? Porque caminhão parado e a gente parar só tem despesa Fora de casa, então nem se fala E... Aí dia 6 deu na sexta-feira 7 no sábado 8 no domingo Dia 9 eu descarreguei Essa... Essa entreguinha local E dia 10 eu carreguei Para a região de Belo Horizonte E assim Quando eu cheguei a carregar Eu tive que... Tocar lá direto, né? Tive que tocar direto Para não perder tempo E tentar fechar minha semana Pelo menos em casa Já que eu passei o final de semana fora de casa Isso é raro acontecer? É Mas aconteceu Nessa semana que eu estou dizendo Então quando eu cheguei a carregar Foi dia 10 Ou seja, eu fiquei Do dia que eu saí de casa Para descarregar Eu fiquei 9 dias na estrada Parado Aí dia 10 eu carreguei Dia 11 Dia 12 eu fiz entrega E dia 13 eu terminei Carreguei Para de volta para casa Cheguei em casa muito cansado Então assim O tempo que eu não estou trabalhando Eu procuro descansar Principalmente quando dá uma situação dessa aí Que foi puxada Porque eu carreguei lá Eu rodei uma noite Indo para Belo Horizonte E rodei uma noite Voltando para casa Cheguei em casa cansado Final de semana Queria fazer mais tempo dentro de casa Sem esquentar muita cabeça Com serviço e outras coisas Então assim E eu se eu fizesse vídeo lá Não ia dar para mim postar Porque na estrada é complicado Lá não tem Wi-Fi Internet móvel para postar vídeo É muito complicado Você costuma no caso Nem terminar de postar ele A internet acaba Para assistir vídeo já é ruim Imagina para poder postar E quando eu cheguei em casa Então cansado Eu falei Ah eu fiquei quieto Mas Estava Estou devendo o vídeo E vou fazer agora O vídeo na verdade Ah Antes de qualquer coisa aí Quero agradecer aos novos inscritos Que está chegando no canal Você que não é inscrito Se inscreva Deixe o seu like E Agradecer também A galera que está interagindo aí Uma galera boa Mandar um abraço aí Para todos os novos inscritos aí Eu quero fazer um vídeo Novamente Sempre eu faço Falando o nome da pessoa e da cidade Então assim Eu quero fazer aqui Estou aqui com a lista na mão De peça Eu vou falar peça e valores E depois vou fechar um pacote Já vou antecipar Ficou barato Não Eu não achei que ficou barato Porém Era um serviço necessário De ser feito Né Lógico que se eu tivesse ali na hora Uma opção de comprar um eixo Já que o meu eixo dianteiro É oito furo Seria melhor ter comprado um eixo dianteiro Dez furo Pagaria um pouquinho a mais Mas não precisava de mexer Não ficou barato Mas no que se trata Segurança Né A nossa segurança Eu acho que qualquer quantidade Ainda é pouco Porque a nossa vida não tem valor Então assim Aquele dia lá E também foi muitas coisas Que muitos não fariam E eu acabei fazendo Por exemplo assim Precisava trocar o rolamento Nem tanto Dava para rodar Mas como eu já tinha tirado Aproveitei a mão de obra E acabei trocando Então tem esses detalhes também Né É Vamos lá Outra coisa Segundo o mecânico também É o seguinte Por que não ficou barato? Porque As minhas peças No total Ficou no valor de Oitocentos E oitenta e quatro reais Só de peça E diz Segundo ele Né No dia não teve outra opção Foi o único lugar Que achou para comprar E esse lugar Não é barato Segundo ele Em outro lugar Ficaria com quinhentos reais Mas enfim Foi feito Não podemos reclamar E eu precisava Né Precisava muito Daquele dia Que era Era um dia que Acho que se não me engano Era uma terça-feira E na quarta Eu já estava com a carga Marcada para me carregar Então tinha que ser feito Não adianta Então assim ó Eu troquei dois rolamentos Dianteiro e externo Que aqueles rolamentos No caso é o menor Né O rolamento menor Foi dois rolamentos Externo Ele ficou Era cento e dezenove reais Cada um Ele ficou Cento e setenta e quatro reais Tendo um desconto aí De sessenta e quatro reais Estopa Que geralmente você compra estopa Compra graxa Essas coisas Eu comprei duas estopas No valor de quatro reais Cada uma Porém com o desconto Voltou para três Comprei duas Ficou por seis reais Pino M Eixo Acho que Está aqui STD A sigla Credido eu Que deve ser Standard Não sei Alguma coisa assim Temperado Foi dois pinos No valor de Cento e oitenta e nove reais Cada um Entendeu Aí no caso Teve um desconto De É cento e dois reais Nas duas peças Esse desconto na verdade Eu não acredito muito Que é um desconto Eu acredito que a pessoa Joga um preço lá em cima Para poder dar o desconto Chegar no valor Mas isso aí Como diz Então eu estou falando O que está aqui na folha Total de Duzentos e setenta e seis reais Os dois Está aqui escrito Chime Da manga de eixo Trinta e cinco Polegadas Duas unidades Noventa e oito reais Cada uma Com desconto De cinquenta e três reais E trinta e seis centavos Voltou para Cento e quarenta e quatro reais As duas A bucha da manga de eixo Também Trinta e cinco milímetros Quarenta e nove reais Cada uma Um desconto De sessenta e oito reais Nas duas Voltou para Cento e vinte e oito reais Gracheiro lubrificante Foram dois gracheiros Um real cada um Aliás Dois reais cada um Teve um desconto De um real Voltou para três Os dois Retentor de cubo Dianteiro Dois retentores Quarenta e oito reais Cada um Desconto de vinte e seis reais Nos dois Voltou para setenta reais Os dois Jogo de reparo De embuchamento Da manga de eixo parcial Uma unidade Noventa e oito reais Um desconto de vinte e três reais Voltou para setenta e cinco Ou seja Tivemos aqui no caso No total O valor bruto Ficaria por Novecentos e oitenta e nove reais E trinta e seis centavos Um desconto de Duzentos e setenta e nove reais E trinta e seis centavos O valor ficou por setecentos e dez reais Essas peças Porém Mais os dois Enrolamento Que ficou por cento e setenta e quatro reais Foi para Oitocentos e oitenta e quatro reais Então Esse valor Oitocentos e Oitenta e quatro reais Foram só De peças Galera O Do torno Ficou no valor De Eu tinha pago Duzentos e cinquenta reais No dia Só que o rapaz Deixou o eixo lá E foi embora Não deixou notinha Então esse valor Eu paguei no caso O mecânico disse Que era o valor Que ele sempre cobrava Mas depois Quando eu viajei Ele me mandou Uma mensagem Falando Falando que também Foi mexido no olhal Do eixo Então Teve um acréscimo De cento e cinquenta reais Totalizando Quatrocentos reais O torno No torno Eu já O torno Quem conhece Sabe que o serviço De torno Não é barato São poucas pessoas Que tem Esse tipo de mecânica Quem tem Investe em maquinário Caro Então o serviço Deles não são barato E a mão de obra Para tirar o eixo fora Tirar o eixo fora Fazer toda Essa manutenção Certo E voltar Ficou por trezentos reais Então vamos lá Trezentos reais Com quatrocentos Setecentos Setecentos reais Com Oitocentos Vai pra Deixa eu ver se eu estou bom em matemática ainda Quinhentos né É Quinhentos reais Com mais oitenta e quatro Aliás Desculpa Setecentos reais Mais oitocentos Reais Mil e quinhentos reais Com mais oitenta e quatro Mil quinhentos e oitenta e quatro reais Então ficou o total Do serviço Eu achei que as peças Ficou muito caras Mão de obra Né Dá trabalho mesmo Tirar um eixo fora Colocar no lugar Dá trabalho O torno Igual eu falei O serviço É um serviço que Né Não sei se é infelizmente Ou felizmente É Não é barato também Mas também Eu achei também Que não foi tão Absurdo assim Mas as peças Realmente eu acho Que ficou cara Eu acho que o mais Cara que foi as peças Poderia ter ficado Um pouquinho mais barato Mas enfim O resultado foi bom A direção A direção agora Tá bem justa Não tem folga na direção Tá um pouco pesada Ainda porque foi feito Muito ajustada Né Ela foi bem ajustadinha Ali Sem folga Quase nenhuma E outra coisa Resolveu O problema Pra mim O mais importante É resolver o problema Não adianta Você fazer serviço barato E ficar voltando Várias vezes Num lugar Foi o que aconteceu Com relação A tampa ali Do bloco Né A tampa ali Do radiador de óleo Fizemos ela Duas vezes Pelo menos Na minha mão E voltei Troquei a tampa Paguei mais caro Mas enfim Problema resolvido Então a gente vai Voltando na oficina Só pra fazer Outra coisa Tá E manutenção Cara Manutenção Isso aí É indiscutível Tem Dá Ó Freio Freio Direção Eixo dianteiro Isso aí É sua vida Tá Abaixo de Deus Sua vida tá Na mão daquilo ali Entendeu Então Assim Igual eu trabalhei Fui lá pra fazer o que Eu fui lá pra fazer Somente um Tirar folga Talvez se eu não tivesse Visto aquilo ali Eu viajava Muito e muito tempo Mas se eu vejo E não faço Poderia resultar Numa coisa Bem mais grave E a nossa vida Não tem preço A verdade é essa Nossa vida não tem preço Entendeu O caminhão já não é Um caminhão do ano É um caminhão De ano antigo Então se não tiver Manutenção Meu amigo Piora O cara só pensar Ah Caminhão deu lucro Não vou gastar agora Não Caminhão deu lucro Deu Ah mas Se precisou gastar Gasta Porque depois Depois O prejuízo pode ser Bem maior E talvez Com danos Inreparáveis Beleza galera Então é isso aí Esse é o vídeo De hoje Deixando aí Os valores aí Do que foi feito No caminhão Agora são Três e meia Da tarde Mais conhecido Como quinze horas E trinta minutos E estou carregado Estou ali para a região De Para cima ali Perto de Arcos Então a cidade Vai ser minha primeira entrega E eu faço De lá para cá De lá para cá sim Eu estou em Valadares Então eu subo Aproveito a minha madrugada Vou para a primeira entrega Venho voltando Por que? Porque eu carrego Nova União Então quando eu ficar vazio Eu já estou perto De Nova União Assim O mais perto De Nova União Vai ser essa cidade Que eu esqueci o nome Aqui agora Falar a verdade Eu nunca nem tinha visto O nome dessa cidade Acho que é Ju 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 Juquiá Ju Alguma coisa assim De Minas Ju Jequirá Jaraguá Alguma coisa assim Não sei Tem que ver a nota ali Ah deixa eu ver Acho que está aqui Deixa eu ver o nome Da cidade aqui Melhor né Falar direitinho O nome da cidade Já paraíba O nome da cidade Já paraíba Minas Gerais A segunda entrega Minha vai ser Divinópolis Terceira entrega Vai ser Em Carmo do Cajuru É isso mesmo Carmo do Cajuru E a minha Última entrega Vai ser em Itaúna Ali já próximo Rodovia 262 Ali Beleza Igual eu falei Eu não gosto de ficar Se eu gravasse o vídeo Lá Eu não ia dar para me postar E quando eu postasse o vídeo Às vezes eu falo a data no vídeo A data está tal dia Você postou o vídeo tal dia Então assim Eu gosto de falar mais próximo Da data Porque caso alguém Veja o vídeo Né E quer ir lá Às vezes E se organiza aí Ou quer ir lá ver a gente Né Conhecer pessoalmente Tomar um café Vai dar tempo Eu gravei o vídeo mesmo Ainda tomando café Na casa do nosso amigo André Né E Garreia para cima Eu tive que poste Atrasado Então É ruim É chato Eu não gosto Né E também Igual eu falei Tem que ter conteúdo Beleza Eu também não sei Se eu vou gravar vídeo Antes do Natal Se eu não gravar Fica aqui o meu Feliz Natal Para todos Vocês Escritos Não escritos Todos seus familiares Né Que nós possamos Entender realmente O que que é o Espírito do Natal Que não tem nada a ver Com Papai Noel Da presente Né Mas O verdadeiro significado Que é O nascimento Né Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Beleza pessoal Um forte abraço A todos Fiquem todos com Deus Boas festas Para quem vai viajar Aí Final do ano A gente sabe que Infelizmente Aí né Sai muitas pessoas Inexperientes É Para curtir as férias Muito cuidado 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 redobrado Principalmente Na rodovia BR381 Que está em Em obras E o movimento É muito grande Ali E é uma rodovia Que já tem Um alto índice De acidente Você que talvez Está assistindo Esse vídeo Agora É novo De habilitação Vai devagar Não conhece a estrada Não roda de noite Procura rodar É Em trecho Mais de dia Por quê? Porque tem pessoas Que pensam Eu vou rodar de noite A rodovia É para 80 km por hora Ele quer andar 50 Porque não conhece Excesso de velocidade Mata Falta de velocidade Também mata Tanto que é imprudência Você andar também Bem abaixo Do que a via Permite Tá ok? Boas festas Muito juízo Muita paz Sai de casa Na proteção Do nosso Deus E volte na segurança dele Um abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau